Fala galera, Billy, John, John aqui, e olha só, você é Insider no Xbox, você é Insider no Xbox? Se você é Insider e tá querendo jogar Retro Art, né, quer jogar Playstation 2, esses jogos que são mais tipo jogo PSP, por exemplo, ou Nintendo Wii, Gamecube, se você é Insider e tá tentando jogar esses jogos assim, tipo, de gráfico 3D, tá ok? Saia do Insider, tá ok? Saia do Insider, você vai conseguir. Eu estava tendo alguns problemas pra rodar PSP, Wii e Gamecube, hoje nós vamos jogar PSP, né, depois que eu sair do Insider eu conseguir rodar. O sistema é o mesmo, eu não vou nem fazer de novo pra vocês, né? Vocês vão lá, vão colocar o jogo, vão colocar a BIOS dentro da pasta System, os jogos, galera, só uma coisa que eu queria falar pra vocês, os jogos não coloquem na pasta System, tá ok? Tá dando bugs colocar jogos dentro da pasta System, pode colocar na pasta Local State, cria uma pasta, né, e coloca o jogo dentro dela, mas não dentro da pasta System, tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido, caso vocês não entendam isso que eu acabei de falar aqui agora, eu deixo nos comentários aí, ou faço um vídeo específico sobre isso aí, beleza? Enfim, coloquei lá as BIOS dentro da pasta System, e o jogo dentro da pasta Local State, vou lá e vou carregar então o meu jogo, ó. Ah, cara, deixa eu mostrar uma outra coisa, que é... Configuração, ah, se você tá tendo esse problema aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, vídeo GL. Se você tá tendo esse problema, você vem aqui, muda pra D3D12 ou D3D11, salva e sai do RetroArte, e o RetroArte crasha, fica com a tela preta, é por causa que você é Insider, tá ok? Se você sair do Insider, isso vai parar de acontecer, você vai vir e vai mudar pra D3D11 ou D3D12, né? Configurações, vem aqui, cadê? Aqui, vou colocar configuração, salva, salvei aqui, agora eu posso sair do RetroArte, e retornar de novo, deixa eu só esperar uns segundos porque tá criando a pasta, né? E aí a gente entra de novo, beleza, agora a gente vem aqui em configuração de Drive, tá? Salva aqui, ó, D3D11, né? Beleza? Não crashou, não ficou tela preta. Quando eu fazia isso antes, tava dando tela preta, aí eu tinha que, né, excluir o RetroArte.CFG lá do RetroArte pra poder voltar ao normal. Agora eu não preciso mais fazer isso, e vocês também não vão precisar mais fazer isso, ok? Agora, vamos lá e vamos rodar um jogo, então, né, que é o mais esperado. Carrega conteúdo, meu jogo agora tá aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem pra ficar mais fácil assim, depois, num outro vídeo. E aqui, Yu-Gi-Oh! GX, tá? De PSP. Vamos clicar, vamos lá no PPSSPP aqui, né, PlayStation Portable. E olha só, o jogo abriu, coisa que fazia quando eu tava no Insider, mas não aparecia tela, tá? Ficava tela preta. Aí, então, Yu-Gi-Oh! funciona, tá? Só que essa ROM aqui que eu baixei tá bugada, então não tá aparecendo as letras, mas o jogo tá funcionando normal aí. Vou até baixar outra ROM de Yu-Gi-Oh! GX porque eu pretendo trazer a gameplay desse jogo aqui pro canal, beleza? Então aí, funcionando aí, PSP no Xbox, tá legal? Pra quem tem alguma dúvida aí, você consegue rodar até PlayStation 2 aí no Xbox One Fats, tá? Eu queria deixar aqui também, nos agradecimentos ao canal Farinha de Rosca Gaming, que foi ele que me ajudou aí, tá? O cara é brabo demais. Vou deixar aí. E vocês vão lá, cara. Vão lá no canal dele lá, dê uma força lá. O cara é muito gente fina, tá ok? E é isso aí. Obrigado por assistir até aqui. Valeu e tchau, tchau. Deixem sugestões aí pros próximos vídeos, ok?